Há oito anos, por meio de uma oportunidade, nasceu Vitória Data Center. Desde aquele momento, sabíamos que inúmeros desafios viriam pela frente. Acreditávamos fielmente que o futuro que nos aguardava era ávido por soluções eficazes e seguras. Para isso, desde o início, investimos em uma tecnologia de ponta, com equipamentos de altíssima qualidade e uma infraestrutura que pudesse comportar o que projetávamos como futuro para o Data Center, que era oferecer ao nosso cliente, parceiro, um ambiente seguro e altamente tecnológico confiável para o seu negócio. E quando olhamos para trás, conseguimos compreender que esse propósito foi se cumprindo. E a maior prova disso é saber que hoje somos o Data Center mais seguro e moderno do nosso estado. Para ter uma ideia, há seis meses enfrentamos um dos maiores desafios que uma empresa do nosso ramo poderia enfrentar. Aquele incêndio teve proporções inimagináveis e conseguimos superá-lo de uma forma jamais vista. O mais importante disso foi o sentimento de segurança que nós tivemos depois. Depois de ver como que foi o incêndio, o que aconteceu, como que aconteceu, por que que aconteceu. Vendo todo o cenário que foi instaurado mediante esse incêndio, saber que todas as medidas protetivas que a VTA tomou de combate, todas as medidas de proteção funcionaram e o plano de desastre de couro deles também funcionou muito bem. Então isso nos deixou tranquilos, com mais segurança, com mais tranquilidade que mantém o nosso ambiente lá em funcionamento. E quero agradecer a toda a equipe e todo o pessoal que ficou envolvido nesse trabalho e dizer que por esse motivo a gente permanece com vocês, por esse relacionamento e por esses feedbacks que vocês nos dão e manter a nossa segurança e a tranquilidade. Que a gente já vem com muito tempo, que a gente vem conversando com a VTA e que, diante dos últimos fatos que ocorreram, daqueles incidentes, a gente viu que o profissionalismo é muito grande do pessoal, que eles resolveram tudo muito prontamente. E a ideia de ampliar, de crescer, e a gente está precisando disso, está procurando alguma coisa desse sentido. E hoje eu estou aqui para anunciar que VTA hoje é Nuve Data Center. Para o futuro, além dessa grande parceria com a Nuve que nos permitirá avançar a nível nacional e internacional, nós também já estamos trabalhando em um projeto que levará uma solução inédita ao mercado do nosso estado, que é um data center com um ecossistema de replicação e vários PICs para conexões, facilitando a abordagem de nossos clientes. Não temos dúvidas que os momentos desafiadores que passamos nos geraram grandes oportunidades. Temos a certeza que o que virá daqui para frente será algo ainda mais inovador, pautado na nossa maior essência, a segurança e a confiança. A Nuve Data Center começa a escrever um novo capítulo em nosso estado. Inscreva-se-se no canal